Fala galera, tudo bem? Nós somos upmont.com.br Chegou a bota Supertec da Tex É uma bota com material Evolution Que é um material diferenciado da Tex Não deixa seu pé machucar Asfalto, ele tem uma aderência diferenciada Em contato com asfalto Essa bota é impermeável Tem proteção no passador de marcha Slider lateral removível Slider lateral aqui para proteger mais o pé Ela tem proteção em todas as partes de osso E o calcanhar dela também tem uma proteção diferenciada A batata da perna também O zíper aqui lateral, tem uma membrana impermeável Dá para ver, né? Ele é muito confortável de se usar Todo solado dela é antiderrapante Quem quiser viver ao vivo A gente está na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Qualquer dúvida chama a gente aí Nas perguntas do YouTube que a gente responde Ou pode vir direto na loja também Galera, vou pedir para vocês deixar um like no vídeo aí Falar se gostou, o que achou da bota Se já usou Tá bom? Deixa aí que a gente adora saber o que vocês estão Pensando sobre os produtos também aí Valeu? Abraço